Senhoras e senhores, muito boa tarde. Lembramos a todos a gentileza de deixarem celulares e demais aparelhos eletrônicos desligados ou em modo silencioso. Dando continuidade aos trabalhos do 4º Seminário Internacional, teremos agora o painel sobre água, meio rural e populações tradicionais, grandes empreendimentos e violações de direitos. Para a presidência dos trabalhos, temos à mesa a secretária-geral de CNMP, e a procuradora regional da República, a senhora Adriana Zavada Mello. Acompanho a senhora Adriana, os painelistas, Wilson Rocha Fernandes Assis, procurador da República em Anápolis, Goiás, Antônia Mello, presidente do movimento Xingu Vivo, e a senhora Merit Verho Cohen, presidente da rede Women for Water. Para a relatoria dos trabalhos, temos à mesa o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, senhor Luciano Lohbert. E a palavra, a presidente da mesa. Boa tarde a todos e todas. Alô, alô. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a esta nova etapa do nosso seminário de Água, Vida e Direitos Humanos, este seminário internacional que o Conselho Nacional do Ministério Público tem a honra de promover. E, para não atrasarmos ainda mais a programação, eu, desde logo, vou passar a palavra, neste painel, que trata de Água, Meio Rural e Populações Tradicionais, Grandes Empreendimentos e Violações de Direitos Humanos, à nossa primeira expositora, a senhora Maria Verhoeven-Cohen, que é presidente da rede Women for Water, Mulheres para a Água. E desejo que seja uma exposição extremamente frutífera, como de fato será. E solicito que todos que não dominam a língua inglesa providenciem o aparelho para a tradução simultânea, uma vez que ela proferirá a sua palestra, a sua fala será dada em inglês. Então, quem não providenciou ainda e precisar, por favor, providencie, para que, desde logo, ela possa iniciar a exposição. Com a palavra, então, a Sória, Maria Verhoeven-Cohen. Muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui. Estou muito honrada de estar aqui. A maioria de nós não pensamos muito sobre ter uma suprima suprima de água segura. Turning on the kitchen tap or running a bath is usually effortless and no decision at all. Yet, when we flush the toilet, we use as much water as most people in Kenya use in an entire day. Imagine what that life is like. You spend six hours fetching and carrying heavy containers of water across a dangerous path and once you get the water home, you preserve and manage every drop to have enough for drinking, cooking, cleaning, bathing the kids and watering the vegetable garden that prevents your family from going hungry. Since the water is untreated, you never know what kind of microbes or pollutants you and your family are drinking. For many rural women, that imaginary day is every day. And for those who live in cities, water is just as scarce and unsafe because of economic policies that reward pollution and price clean water out of reach. Distinguished guests, dear friends, honorable members, this short introduction is telling we need to change the current situation and make sure that all people have equal access to safe water and sanitation. In other words, we need to implement Sustainable Development Goal 6, not only in Africa but in all parts of the world. According to the latest report, on the World Health Organization and the United Nations Children's Fund, UNICEF, 30% of the world's population does not have access to potable and safe water services for their homes and 60% of the population worldwide does not have adequate sanitation. many countries do not even have data on the quality of their water and sanitation services. In Brazil, the existing data have not been controlled, but according to the report released last week, 97% of the Brazilian population has access to drinking water, but only 86% have basic sanitation as sanitation services. This disparity between urban and rural areas are large. While 91% of the urban population has basic sanitation, only 58% of the population has access to these services in the rural area. The same is true with regards to drinking water. With 99% of the rural, the urban population accessing this service compared to 87% in the rural areas. Women are important players in achieving SDG 6 and we, the members of Women for Water Partnership, have ample experience in this sector. I am delighted to share our experience with you and talk about water, life, and human rights based on examples of women's groups in rural areas. So the Universal Declaration of Human Rights states in Article 1 that all human beings are born free and equal in dignity and rights. In fact, it is the mother of all articles on human rights and the most important one to bear in mind and implement. Water and its management are fundamental to the realization of a range of human rights be it in the rights of, in the right of life, the right of health, the right of food and far more. So having access to safe drinking water and sanitation is central to living a life in dignity and upholding human rights. Yet, billions of people still do not enjoy these fundamental rights. The rights to water and sanitation require that these are available, accessible, safe, acceptable, and affordable for all without discrimination. and these issues are clearly interrelated. While access to water may be guaranteed in theory, in reality, many people do not have access. So women will not have, will not use sanitation facilities which are not maintained or are not safe. Having a tap which delivers unsafe water does not improve one's access. Human rights demand a holistic understanding of access to water and sanitation. Women and girls experience discrimination and inequalities in the enjoyment of their right to water and sanitation in various ways. In many countries, women are responsible for fetching clean drinking water for the family. providing water to grow vegetables or using water for their businesses and more. Women are more vulnerable to the consequences from water and sanitation related diseases when they are pregnant. In addition, safe water and adequate hygiene are key to preventing neonatal deaths. Women and girls are also predominantly responsible for caring for relatives who have become ill as a result of unsafe water and sanitation. So girls are known to drop out of school because of their caring duties and domestic tasks or when sanitation and menstrual hygiene facilities are not available at schools. The consequent lack of schooling and education opportunities as well as the burden of unpaid care responsibilities are all factors that discriminate against women in the labour market. Women and girls are also at risk of physical, mental and sexual violence when they travel long distances to fetch water, visit public toilets or go out at night for open defecation. So in a study conducted by Amnesty International, women and girls suffered from rape and other forms of sexual violence while attempting to use toilets mostly at night and sometimes even during the day. So women's sanitation requirements are often not considered particularly when regard to menstrual hygiene management in countries where taboos deter women from voicing their needs and prohibit their active involvement in decision making and planning processes. The taboos and the stigma surrounding menstruation contribute to the lack of attention to this natural function. On average a woman menstruates 3,500 days of her life yet little attention is given to her menstrual hygiene needs. Many girls are forced to use unhygienic sanitary methods such as rags and dirts and ashes or newspapers to collect menstrual fluids as other methods are unaffordable unavailable or unknown. Many traditional practices or beliefs consider menstruating women unclean and impure. it is important to note that taboos and stigmas surrounding this menstruation are worldwide and they are widespread also here in Brazil. In an experiment in the United States, participants were exposed to women who ostensibly dropped and accidentally dropped either a tampon or a hair clip or a hair clip from her handbag. Dropping the tampon led to lower evaluation of her competence, decreased liking her and a tendency to avoid sitting close to her. Equality between women and men is a basic human right but equality of women and men in law does not automatically lead to a change on the ground as inequality are often deeply rooted in society. Especially rural women and girls face persistent structural constraints that prevent them from fully enjoying their human rights and hamper their efforts their lives and the lives of the extended family. Rural women in particular face multiple forms of deprivation and discrimination as well as a major barrier to excess productive resources. Furthermore there is little recognition of the burden women bear as water managers and cleaners mainly because this work is not remunerated. This is a bleak but unfortunately a very realistic picture in many countries and I fear also in some parts here in Brazil. How can we change and improve this situation? On July the 28th 2010 the United Nations General Assembly explicitly recognized the human right to water and sanitation and acknowledged that clean drinking water and sanitation are essential to the realization of human rights. How can we make sure that sustainable development goal six water is being implemented and how can we as women contribute to that? The fact that women are responsible for fetching water and for example in 25 countries in sub Sahara Africa spent the equivalent of 16 million women hours every day collecting water has also a positive side. It clearly shows how much experience women have with water. And we the 27 members of Women for Water Partnership have taken it upon ourselves to draw attention to the important role women play as experts as agents of change and partners in achieving equal access to safe drinking water and sanitation. So I would like to point out an example of one of our members in Tanzania where women took the lead to get access to water. It was a steep learning process with many ups and downs for all of us but an empowering experience for these women. In the meantime they have attained different kinds of leadership roles in their own communities. The example is of Tegameo Women Group a small local women's group based in a remote area up in the mountains in Tanzania and the word Tegameo means in Swahili support as well as expectations. Both support and expectations were low when Tegameo took the initiative to start a project to serve some 12,000 citizens in their area with clean water facilities. The initiative faced skepticism from the water sector and the authorities. What on earth would local women know about water? Donors too were very reluctant to support the project since it was led by grassroot women and equally Tegameo women themselves and the people in their communities were skeptic as well. Having seen too many consultants and development organizations passing by without delivering lasting improvement to their situation. The corrupt practices of a local project manager and contractors and unprecedented bad weather conditions during the building face further complicated matters. And these were just some of the many challenges Tegameo had to overcome. yet within 10 years Tegameo exceeded even its own expectations. Today all people have access to safe drinking water. They understand much more about the importance of hygiene and adequate sanitation. Children can attend school four hours more than per week than before access to water in the near environment and they receive healthy meals because of water for school vegetable gardens. The economic development of the entire community has been boosted and women in the area now fully and prominently participate in all decision making on water and sanitation issues in their area. Today Tegameo is a highly competent member organization capable of project oversight and financial management. Tegameo members have become trainers in sanitation hygiene and women rights. Women for water and its member in Tanzania were an indispensable factor in the empowerment of Tegameo and we supported the project with a small grant to strengthen the capacity of the organization. Local women were coached to lead the process and ensure full involvement of community and local authorities from the onset were involved. We helped develop the water and sanitation scheme and guided Tegameo's pivotal role in establishing the water users association. The fact that Tegameo was able to take the lead in the design phase of the project has essentially contributed to its success and sustainability. Tegameo is a textbook example of how effective an important empowerment and capacity building of rural women groups are for the realization of sustainable development goal five and six five gender equality six water so the example of Tegameo shows that women must be involved in decision making designing and implementing of projects and potentially influence their human rights. It is an important measure for each country or organization in changing the present situation. Experience shows that having at least 40% of women in water governing bodies helps to ensure their voices are being heard. And we want women to stand up, raise their voices and demand attention. And on the other hand, service providers and authorities must ensure that the voices of women and girls are being heard. Participation strengthens democracy, ensures better implementation and enhances the effectiveness and sustainability of interventions. It leads to an increased knowledge on local conditions and local needs, which is indispensable for any sustainable intervention. Moreover, participation is not just an effective approach that may be adopted. It is mandatory. Participation is a human right principle and firmly grounded in international law. Besides guaranteeing effective participation, what else can we do to achieve equal access to save water and sanitation for all and ensure that the rights to water and sanitation are being respected, meaning that water is available, accessible, safe, acceptable and affordable for all without discrimination. It is of utmost importance to collect good data to know who has access and who doesn't. It is important to evaluate water access without looking at the matter from both women's and men's point of view. For example, there are many cases where boreholes are being drilled and thus, according to the statistics, there is access to clean drinking water. But often, the women do not actually make use of these boreholes because it is not in a safe environment. Therefore, unless you are prepared to look at the situation through the lens of the women, you will never find out why the borehole is not being used. And secondly, women and men are different types of users. So it is important to look at access to water and sanitation through the lens of both women and men and to collect the data accordingly in order to realistically monitor the implementation of the SDGs as well as human rights to water and sanitation. And last but not least, a change in the mindset is required to view women as agents of change rather than as victims, vulnerable groups or only beneficiaries as shown in the example of Tegameo. Due to their experience with water, women have tangible knowledge of water management. Women are experts, leaders and agents of change in achieving access to water and sanitation for all and for all purposes. So promoting this universal truth is the mission of Women for Water partnership. And I thank you very much and I hope you support us. Thank you. 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 Agradecemos muito a senhora Mariette Berhoff-Cohen pela sua magistral exposição e passo agora a palavra ao procurador da república em Anápolis Wilson Rocha Fernandes Assis. Obrigado Adriana. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria compor essa mesa com tanta gente com uma história bonita de luta em prol dos direitos relacionados à água. Bom, colocou o powerpoint e deu uma desconfiguradinha ali no MPF mas tá bom vamos que não vai ter problema não. Eu tinha passado um pdf será que vai ter problema? Acho que foi só o pdf o MPF que desconfigurou mesmo. Dá Nápoles aqui do Ladin perto de Brasília sou coordenador de um grupo de trabalho sobre cerrado dentro da Câmara Ambiental do MPF e represento o Ministério Público Federal dentro do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais ao longo de nove anos de MPF tenho trabalhado com esse tema de forma muito próxima visitando e conhecendo várias situações de conflito que eu vou tentar trazer aqui eu vou utilizar como primeiro exemplo de conflito em torno do tema água e populações tradicionais essa região do Brasil que é tratada no decreto 8447 de 2015 que recebeu esse apelido de Mato Piba é uma região do Maranhão Tocantins Piauí e Bahia uma área de cerca de 73 milhões de hectares e que de acordo com dados do próprio governo federal foi responsável em 2014 e 2015 por 9,4% da nossa produção de grãos é a atual fronteira agrícola de expansão do agronegócio sobre o cerrado brasileiro cerrado brasileiro que a gente sabe tem ganhado cada vez mais visibilidade a importância do cerrado como a caixa d'água do país é o berço das principais bacias hidrográficas que abastecem grandes centros urbanos a bacia do Araguaio Tocantins a bacia do Paraguai Paraná Paraguai Prata a bacia do São Francisco a bacia do Xingu todas nascem no cerrado antes antes de falar de Matopiba eu gostaria de explorar também esse conceito de populações tradicionais porque isso é um conceito jurídico um conceito jurídico novo que tem ganhado cada vez mais visibilidade tem um decreto de 2007 é o decreto 6040 que traz um conceito de povos e comunidades tradicionais eu vou me permitir ler porque eu sei que nem entre colegas de ministério público o conceito é conhecido né então imagino que tem também estudantes de direito e aí o decreto 6040 trata do seguinte ele conceitua povos e comunidades tradicionais da seguinte forma são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como diferenciados que possuem formas próprias de organização social que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural social religiosa ancestral e econômica utilizando conhecimentos inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição então grupos culturalmente diferenciados que ocupam determinado território fazem uso de recursos naturais a partir de conhecimentos tradicionais e utilizam esses recursos para garantir sua sobrevivência no conselho nacional de povos e comunidades tradicionais nós temos 28 segmentos representados no conselho vai desde ciganos que o o nosso querido Luciano fez referência aqui mais cedo ciganos geraizeiros do norte de minas pantaneiros evidentemente pantanal pomeranos ribeirinhos quilombolas indígenas também são considerados povos e comunidades tradicionais então ao todo são 29 segmentos culturalmente diferenciados dentro da sociedade brasileira que compõem o conselho nacional e estabelecem uma relação muito estreita com os seus territórios com a água populações internacionais elas um pouco do camponês que está mais voltado para essa produção do mercado mas é algo limítrofe da agricultura familiar mas geralmente são comunidades que tem vínculos sanguíneos que se reconhecem como diferentes da sociedade majoritária bom no Matopiba há diversas comunidades tradicionais no dia 29 de novembro nós estávamos no sul do Piauí e depois a convite da querida Luciana Cury promotora na Bahia fomos para a Correntina depois estávamos discutindo exatamente a sustentabilidade do Matopiba seus impactos sobre os recursos hídricos e sobre as populações tradicionais e meio ambiente nessa região então 73 milhões de hectares e praticamente 10% da produção de grãos do país há uma política pública oficial de fomento da expansão do agronegócio nessa região o decreto 8447 ele é o plano de desenvolvimento agropecuário do Matopiba é assim que ele é descrito no próprio texto e estabelece como diretriz está aí rapidamente desenvolvimento e aumento da eficiência da infraestrutura logística voltada para atividades agrícolas apoio a inovação e desenvolvimento tecnológico de atividades agrícolas novamente ampliação e fortalecimento de uma suposta classe média rural por meio da implantação de instrumentos de mobilidade social que promovam a maioria da renda do emprego e da qualificação profissional de produtores rurais não me perguntem o que é uma classe média rural porque eu não saberia dizer o que é uma classe média rural mas está no decreto do Matopiba esse é um lado da moeda esse é um lado da moeda uma política pública oficial de fomento agropecuário nessa região aqui nós temos uma foto que foi tirada no sul do Piauí e que demonstra bem como que esse projeto se materializa no espaço essa forma de relevo aí a gente viaja centenas de quilômetros e isso se repete são grandes platôs grandes mesas com um terreno plano muito propício para a mecanização para a implantação da monocultura e essas áreas que a população na região chama de baixões baixões se vocês observarem lá no canto direito da foto vocês vão ver um grande armazém e todo esse platô é monocultura e você vê inclusive já a monocultura entrando nos baixões que é exatamente onde as populações tradicionais ficaram encurraladas no momento em que a monocultura ocupou esse platô um juiz da região juiz Eleomar Rios falou que há investimento chinês maciço na expansão da pecuária nessa região e portanto há uma previsão de que a pecuária agora ocupe esses baixões também na medida que é um terreno acidentado não vai ter tanto interesse para a agricultura mas a pecuária há uma previsão de entrada maciça nessa área bom esse é um lado da moeda o outro lado da moeda que eu gostaria de mostrar para vocês é fechamento de escolas no campo e aí inclusive esse mapa feito pelo movimento dos trabalhadores sem terra mas eu fiz questão de conferir se os dados batiam já que nós não estamos falando de uma instituição de pesquisa uma instituição científica eu fui conferir os dados estão corretos olha lá os estados que mais fecharam escolas no campo em primeiro lugar a Bahia fechou 872 escolas no campo isso só em 2014 o Maranhão fechou 407 escolas e o Piauí 377 escolas são exatamente os estados onde o estado brasileiro promove o avanço da agropecuária olha lá Matopiba só faltou o Tocantins no pódium do fechamento das escolas do campo Bahia Maranhão e Piauí exatamente a região alvo da expansão do agronegócio através de toda uma política pública de fomento ao crédito de isenções fiscais de pesquisa da Embrapa para facilitar a expansão do agronegócio nessa região é exatamente essa região onde se verifica o maior número de escolas rurais sendo fechadas os dados do MST são confirmados pelo próprio portal do MEC que fala em um terço de escolas fechadas em todo o campo no Brasil nos últimos oito anos um terço das escolas no campo foram fechadas nada tão ruim que não possa piorar costuma ser assim no Brasil o outro lado do Matopiba está aí fotos também da viagem que a gente fez há duas semanas essa primeira casa demolida ali é a casa da dona Maria Zumira um mês antes da gente chegar lá fomos lá no dia 27 28 de novembro a casa dela havia sido demolida por grileiros grileiros gente que chega lá com um título de origem duvidosa e expulsa as pessoas de suas casas e demole as suas casas essa é a casa da dona Maria Zumira que compareceu à audiência pública de corrente narrou o drama pessoal que ela vive vive hoje numa casa de lona no fundo do quintal do irmão comunidade de Sete Lagoas no sul do Piauí município de Santa Filomena o senhor lá é a água que ele coletou na própria torneira uma água vermelha segundo ele contaminada por agrotóxico comunidade de melancias município de Gilboés no Piauí e embaixo uma foto que a gente tirou também na comunidade de Sete Lagoas essa comunidade se chamava Sete Lagoas porque havia Sete Lagoas mas agora só tem meia lagoa nos últimos cinco anos as outras seis lagoas secaram desapareceram sumiram e a gente tem aí meia lagoa que é o que sobrou da comunidade de Sete Lagoas a gente está no baixão a quatro ou cinco quilômetros é o platô que está todinho dominado tomado pelo agronegócio essa foto foi tirada da audiência pública que a doutora Luciana Cury organizou lá em Correntina em Correntina a cerca de 200 quilômetros dessa região onde nós estávamos no dia 3 de novembro é isso né Luciana no dia 3 de novembro a população da cidade de Correntina 2 de novembro revoltada com a situação com a exploração de recursos hídricos na região de forma desequilibrada privando de água pequenos agricultores famílias camponesas e depois de muitos anos solicitando providências do poder público a população da cidade fala-se em 500 pessoas outras reportagens falam em mil pessoas entraram numa fazenda do grupo Igarashi e quebraram tudo um prejuízo na casa de 60 milhões de reais para o empreendimento um mega empreendimento que captava milhões de litros de água por dia um volume muito maior que todo o consumo da cidade inclusive e causando severos prejuízos a outros usos da água na região depois desse ato que é hoje objeto de investigação pela polícia civil pelo ministério público estadual na Bahia foram realizadas duas audiências públicas essa foi a segunda em que a população tenta explicar a sua situação ao mesmo tempo em que o governo do estado desloca para a região centenas de policiais inclusive com helicópteros e segundo as narrativas muito vivas muito críveis que nós ouvimos lá em Correntina retira professores de sala de aula e interroga crianças para saber quem que encabeçou o movimento isso tudo foi denunciado na audiência pública que ocorreu no dia primeiro de dezembro semana passada que a doutora Luciana Cury está aqui uma guerreira do meio ambiente na Bahia organizou lá em Correntina e aí eu vi aqui hoje cedo alguém falando em guerra pela água e aí guerra pela água não é um futuro próximo ou tópico ou uma modalidade de ficção científica guerra pela água é uma realidade no Brasil hoje encontrei a doutora Luciana logo depois ela estava indo para uma outra região em que também havia conflito por água não é Luciana quer dizer em várias regiões do país nós encontramos hoje realidades que poderiam ser descritas como uma guerra pela água eu trabalhei com outra comunidade no Mato Grosso para sair um pouquinho da região do Mato Piba em que se constata a mesma situação um grupo tradicional uma comunidade tradicional que tem representação no Conselho Nacional de Povos Tradicionais que é a comunidade dos retireiros do Araguaia o Jiba aqui conhece os retireiros não sei se outras pessoas conhecem os retireiros criam gado em pastagens naturais à beira do Araguaia isso há cerca de 100 anos o Araguaia o meio ambiente está preservado mostra que a atividade é sustentável mas há cerca de 12 2004 12, 13 anos o interesse pela terra na região aumentou intensificou-se o processo de grilagem em dado momento a comunidade foi surpreendida por uma medida judicial que proibia o acesso às áreas que eles viviam foram para a justiça ganharam essa primeira disputa judicial mas a região vivida lá na beira do Araguaia no município de Luciara especificamente é dramática conheço as lideranças quase semanalmente conversamos e acerca avança sobre suas casas avança sobre os territórios onde as comunidades criam o gado avança cercando o acesso do gado ao rio a fonte de água para a dessedentação do animal esse é o relato de um de um retireiro que consta de uma ação civil pública que está ajuizada na justiça federal em Barra do Garças agora nós estamos enfrentando esses problemas aqui de cerca o gado nosso morrendo atolado no meio do varjão os lagos que o gado bebia estão todos cercados isso é o que o retireiro está enfrentando aqui o gado nosso está aí passando sede e morrendo não adianta nada não há não há impunidade a prova está aqui ninguém respeita quem mora no lugar chega dizendo que é dono não mostra registro aqui no Mato Grosso é fácil demais dizer que tem terra não precisa ir ao cartório e tudo mais é aqui ó é uma foto que eu recebi tive a tristeza de receber no meu whatsapp é o gado morrendo atolado que ele falou por que o gado morre atolado na medida em que eles não tem mais acesso acesso ao rio às lagoas naturais do Araguaia eles fazem pequenas cacimbas da água para acumular água para o gado beber já que não acessa mais o rio quando a água do rio baixa essas cacimbas viram atoleiros o gado entra para beber a água e não consegue sair e morre isso aí são dezenas de cabeças de gado da comunidade que estão morrendo o tempo inteiro por não acessar o rio que era acessado até dois três anos outra denúncia sobre o impacto com a criação do gado devido a grande divisão do território e o cercamento da beira dos lagos obrigando muitas vezes o retireiro a abrir buracos para represar a água e matar a sede do gado caso em que o gado quando busca a água fica preso no barro e morre eu faço questão de trazer as fotos para a gente ter a consciência da materialidade dessas realidades isso não é aqui uma historinha que a gente está contando um relato bonito ou feio que emociona não emociona é a vida das pessoas está aí a foto o pai de família que perde o pouco gado que tem por conta da cerca da grelagem ou seja um conflito em torno do tema do nosso seminário aqui da água conclusão a implantação de grandes obras de infraestrutura rodovias ferrovias portos promovem a abertura dos territórios tradicionais e a exploração do capital isso acontece com presença de financiamento público e capital estrangeiro capital estrangeiro que aumenta a pressão fundiária sobre os territórios tradicionais na região do Mato Piba há um estudo muito interessante de uma pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Carla não vou me arriscar a falar o sobrenome dela porque é um sobrenome estrangeiro muito estranho ela identificou 34 grupos que investem na região sendo 30 grupos estrangeiros e 4 grupos nacionais entre os grupos estrangeiros fundos de pensão de professores de grandes universidades como a Universidade de Harvard investem na região comprando terras esperando a valorização a venda em seguida e a capitalização do capital do fundo de investimento mas isso tudo a presença do capital estrangeiro aumenta muito a pressão sobre o território porque valoriza esses territórios e o grileiro fica cada vez mais disposto a usar de violência para arrancar essas terras das comunidades inventar títulos e poder colocar essas terras no mercado mas olha bem enquanto instituição enquanto membro do Ministério Público eu não posso me opor a exploração do território pelo capital vamos falar assim pelo mercado essa forma majoritária que nós temos no mundo hoje de produzir riqueza com todos os seus problemas que a gente já conhece eu não me oponho a que o capital ocupe o território e desenvolva atividades econômicas várias como procurador não posso me opor mas a questão é que existem outros grupos sociais que também merecem proteção jurídica que estão protegidos pela Constituição por tratados internacionais mas que na prática não veem esses direitos respeitados então o grande problema é a ausência de proteção jurídica dos modos de vida tradicionais a ausência de políticas públicas de regularização fundiária é um problema que tem 517 anos no Brasil a questão fundiária é a chave dos problemas da violência no campo e da questão da água hoje a gente vai entrar agora na questão da água mais especificamente no estado do Piauí há um processo muito avançado de regularização fundiária inclusive em parceria com o Banco Mundial que fez um convênio com o estado do Piauí e destinou bilhões mais de um bilhão mais de um bilhão de reais uma primeira parcela de 300 milhões de dólares e agora saindo uma segunda parcela de 500 milhões de dólares para fazer regularização fundiária no Piauí um juiz da vara agrária do Piauí muito engajado pessoa séria comprometida com a garantia de direitos que também participa desse processo de discussão sobre a situação fundiária do estado mas na audiência pública que ocorreu em corrente a gente identificou um problema que é um problema muito sério a regularização fundiária em curso no Piauí hoje ela só prevê a titulação individual de territórios ela não reconhece a posse coletiva das comunidades não há na lei estadual do Piauí na lei de regularização fundiária a previsão para a titulação coletiva de territórios ou seja fica parecendo que a finalidade última dessa política de regularização fundiária é colocar a terra no mercado porque a avaliação que o Ministério Público Federal fez vários colegas presentes na audiência e os movimentos sociais que também participaram é de que essa titulação individual não vai resolver o problema das comunidades ao contrário vai aumentar a pressão sobre a comunidade porque a comunidade agora tem um título jurídico válido ígido que não vai poder ser contestado e aí a disposição do investidor estrangeiro a disposição do grileiro para comprar esse título para tomar para si esse título de forma lícita ou ilícita vai aumentar ainda mais já que agora estamos falando de um título válido não mais uma posse precária como é a posse que a comunidade exerce ou seja quando há regularização fundiária não há uma previsão não há um reconhecimento das posses tradicionais das comunidades um problema gravíssimo que merecia um outro seminário desse é a questão do agrotóxico um problema que não cabe nem tentar introduzir aqui mas que todo mundo já deve ter uma noção o desmatamento e em razão disso a crise hídrica essa questão do desmatamento é bom estar aqui nessa mesa com o Luciano para falar isso porque é um grande guerreiro das áreas de preservação permanente das áreas de nascente tem um trabalho excelente que eu conheci lá no Mato Grosso do Sul a nossa legislação Luciano ela só protege as áreas de descarga dos aquíferos a APP a nascente o corpo d'água rio é onde o lençol freático aflora não há no nosso código florestal qualquer tipo de proteção em relação às áreas de recarga as áreas de recarga segundo os estudos de vários pesquisadores é exatamente o platô aquela parte superior aquele chapadão superior que está totalmente tomado pelo agronegócio no cerrado as raízes das plantas todo o cerrado o pessoal fala que o cerrado não é simplesmente um bioma é um sistema biogeográfico o próprio solo do cerrado ele é propício para a infiltração do solo e tal e quando se faz a chamada correção do solo essa infiltração é prejudicada a gente fala que o cerrado é uma floresta invertida porque as raízes profundas elas têm uma função hidrológica fundamental na recarga do aquífero então são áreas que estão completamente desprotegidas pela nossa legislação a nossa legislação não protege as áreas de recarga apenas as áreas de descarga dos aquíferos e aí o relato que a gente ouve em todos os locais é o mesmo são nascentes desaparecendo ou descendo aparecendo cada vez mais à frente do córrego migrando córregos secando o professor Altair Salles um dos maiores pesquisadores do cerrado professor da PUC Goiás fala que a cada ano 10 córregos desaparecem no cerrado desaparecem somem como é que se recupera um córrego não me perguntem provavelmente nenhum professor Altair Salles sabe mas a cada ano 10 córregos desaparecem e tudo isso tem a ver com que não com a pluviosidade maior ou menor a chuva que aumenta ou diminui mas principalmente com a questão das áreas de recarga inclusive nós saímos com uma agenda muito produtiva de corrente uma agenda que precisa fazer avançar contamos com a doutora Luciana para fazer essa agenda avançar que é a de criar a partir do município de Correntina uma legislação municipal para proteger essas áreas há toda uma conflagração social em Correntina por conta da questão da água um prefeito e uma câmara municipal que parece sensível à situação da população e o Ministério Federal propôs ao prefeito que a gente discutisse uma legislação municipal para proteger essas áreas de recarga dos aquíferos algumas conclusões o agronegócio é um modelo de sociedade por que eu falo de um modelo porque não é um acidente o dano ambiental não é um acidente não é um algo que deu errado no meio do caminho é um projeto o desmatamento a implantação do agronegócio a monocultura o agrotóxico isso é um modelo de sociedade gostemos ou não está aí segundo não são simplesmente danos ambientais o jurista trabalha muito com o conceito de dano ambiental e reparação de dano ambiental eu acho que a gente precisa compreender isso não simplesmente como dano mas como conflitos entre modos distintos de ocupação do território conflitos ambientais não simplesmente danos e aí o jurista não pode ter a pretensão de resolver conflitos a gente tem que cuidar que do ponto de vista do Ministério Público nesse contexto de conflito que é a realidade humana direitos não se violados eu acho que esse tem que ser o foco da nossa preocupação não resolver conflito porque eu não acredito nisso já que o agronegócio é protegido pelo ordenamento jurídico assim como as populações tradicionais também de proteção jurídica ou seja o conflito não está na realidade ou na violação do direito o conflito está no próprio direito está no próprio ordenamento jurídico e a não ser que você esteja disposto a derrogar uma parte do ordenamento a gente não vai resolver o conflito a gente precisa inclusive garantir que ele continue existindo porque na prática na realidade brasileira hoje na realidade sociológica política econômica esse conflito se resolve se a gente acabar com as comunidades tradicionais aí resolve o agronegócio domina tudo e não tem mais conflito mas haverá violação de direito então a gente não pode tolerar essa hipótese o conflito vai continuar existindo e aí essa é uma conclusão que o GT Cerrado tem trabalhado muito com ela para organizar seus trabalhos e pensar uma forma de atuação a conservação do Cerrado e de seus recursos hídricos passa necessariamente pela defesa dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais se a gente quiser ter água no país e no Cerrado e nas principais bacias hidrográficas a gente precisa garantir territórios tradicionais nos quais modos de vida mais sustentáveis existem temos que garantir uma partilha justa do território brasileiro que esses modos de produção tradicionais continuem existindo em espaços que inclusive tem uma importância ambiental enorme e nas outras áreas onde for possível a instalação do agronegócio que o agronegócio cumpra seus objetivos e aí já que a gente está falando então de mediar conflitos ou pelo menos garantir que dentro desse processo que é estruturalmente conflitivo direitos não sejam massivamente violados eu proponho aqui que a gente algumas diretrizes são diretrizes que foram aprovadas pelos estados membros do Comitê das Nações Unidas para a Segurança Alimentar em 2012 e que tem sido discutidas no âmbito da FAO que é um organismo específico dentro da ONU que cuida de segurança alimentar soberania alimentar agricultura e etc são as diretrizes sobre a governança governança responsável da terra isso foi aprovado no Comitê das Nações Unidas sobre Segurança Alimentar e aí o governo brasileiro quando traduziu isso para o Brasil fez questão de acrescentar lá um voluntárias aquela foto da capa da edição brasileira diretrizes voluntárias porque a gente sabe que não é uma norma internacional cogente mas a gente vai ver que o STF tem trabalhado muito próximo dessas diretrizes o governo brasileiro faz questão de ressaltar então que são diretrizes voluntárias sobre a governança responsável da terra eu entendo que essas diretrizes fornecem uma referência internacionalmente aceita no contexto da governança da posse e da discussão territorial e da água para deixar bem claro que a gente está falando de água e não simplesmente de terra ou território no próprio prefácio das diretrizes está escrito esse texto lá embaixo em itálico a governança fundiária responsável da terra está indissoluvelmente vinculada ao acesso a outros recursos naturais como a água eu diria não só o acesso como também a conservação desses outros recursos naturais e aí caminhando já para o encerramento são 86 páginas essas diretrizes e uma discussão que eu entendo interessantíssima e profundamente transformadora da nossa visão a respeito da posse principalmente da nossa dos juristas propõe que os estados reconheçam e respeitem os titulares legítimos de direito de posse salvaguardem os direitos de posse legítimos contra ameaças e infrações e protejam seus titulares contra a perda desses direitos promovam e facilitem o gozo de direitos de posse legítimos proporcionem acesso à justiça para lidar com infrações a direitos de posse legítimos previna disputas de posse conflitos e corrupção estabeleça salvaguardas para evitar infrações ou a extinção dos direitos de posse de terceiros quando os estados reconhecem ou atribuem direitos de posse à terra à pesca e às florestas providencie o reconhecimento apropriado e a proteção dos direitos legítimos de posse de povos indígenas e outras comunidades com sistemas habituais de posse as diretrizes exigem que os estados priorizem e promovam modelos de produção e investimento que não resultem na transferência em larga escala de direitos de posse para investidores isso aqui é exatamente o que está acontecendo no Mato Piba o trabalho da professora Carla da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro mostra exatamente isso Giba esteve lá também é uma transferência massiva desses direitos de posse para o capital isso num prazo muito curto e de uma forma inclusive violenta com a ação física de pessoas ameaças e etc enfoque holístico e sustentável que reconheça a inter-relação que existe entre os recursos naturais e seus usos adotando um enfoque integrado e sustentável para a sua administração e aí já que estamos falando de povos e comunidades tradicionais a gente não poderia deixar de citar a convenção 69 da OIT que é muito repetida nessas diretrizes para a governança responsável da terra e que prevê a necessidade de consulta e participação desses grupos sempre que a gente esteja diante de medidas que possam impactá-los e para não ficar parecendo que são diretrizes simplesmente voluntárias que estão ao bel prazer dos estados adotá-las ou não eu trago um julgado recentíssimo do Supremo Tribunal Federal divulgado no informativo número 882 do STF de menos de um mês o informativo eu não consegui acessar ainda a íntegra desse julgado mas foi uma ação direta de inconstitucionalidade uma ADI proposta pela PGR contra a lei contra alguns dispositivos da lei 11.952 que criou um programa um amplo programa de regularização fundiária na Amazônia Legal criou uma secretaria que é a Secretaria Especial de Regularização Fundiária da Amazônia Legal e o chamado programa Terra Legal e o Ministério Público Federal Procuradoria Geral da República viu diversos problemas ali na lei e que agora foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal em uma linha muito próxima daquela das diretrizes para a governança responsável da terra vou ler só esse item A o Supremo deu uma interpretação conforme ao parágrafo 2 primeira parte do artigo 4º da lei a fim de afastar qualquer entendimento que permita a regularização fundiária de terras públicas ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais em nome de terceiros e aí essa segunda parte chamou muito minha atenção viola a Constituição não apenas a titulação ou a regularização em nome de terceiros é o grileiro que chega lá e o Estado regulariza ele em cima do território tradicional mas o STF entendeu que também viola a Constituição a regularização que descaracteriza esse é o modo de apropriação da terra por esses grupos que é o caso do Piauí o juiz Eleomar Rios ele anunciou nessa audiência que houve em Corrente que o Interpe o Instituto de Terras do Piauí até o final do ano iria emitir 1.800 títulos de regularização fundiária no Piauí e todos títulos individuais e segundo ele exatamente em relação a essas comunidades que é onde estão os maiores focos de conflito e olha bem a gente corre um sério risco de depois vir a ter que discutir esses títulos porque são títulos que na medida em que são individuais descaracterizam o modo de apropriação da terra pelos grupos já que essas terras se apropriam desses territórios de forma coletiva para vocês visualizarem melhor como que é lá no Piauí eu achei super interessante isso para nós aqui do sudeste centro-oeste e sul o normal é cercar o gado a gente cerca o gado para o gado não fugir não é assim lá eles cercam a plantação e o gado é criado solto então você cerca a plantação para o gado não comer o que você plantou e o gado é criado solto em pastagens naturais que são de uso coletivo como é que o estado vai fazer a titulação individual desses territórios que são apropriados coletivamente eu não sei como é que o estado fez isso ou vai fazer isso mas corre um sério risco de a gente virar ter que discutir tudo isso foram observados os modos próprios de vida desses grupos bom gente é isso eu acho desconfigurou mas está lá o e-mail embaixo alguma dúvida alguma coisa para contribuir a gente está à disposição basicamente é isso muito obrigada ao colega Wilson Rocha Fernandes Assis procurador da república em Anápolis pela brilhante exposição e passo com muita honra também a palavra a Antônia Mello representante do movimento Xingu Vivo para a sua fala Xingu Vivo para sempre para sempre boa tarde a todas e todos boa tarde aqui a todas autoridades da mesa quero saudar aqui das boas-vindas aqui para o meu amigo que é mora em Brasília mas que é Xinguara o Brent da Internacional Riveris nosso parceiro de lutas na Amazônia e assim agradecer pelo convite aqui ao Conselho Nacional do Ministério Público o convite de estar aqui e agradecer a doutora Thais ela não está aqui mas é a nossa procuradora de fé lá do Xingu do Ministério Público Federal lá de Altamira região então assim foi muito importante o que a amiga que falou sobre a luta das mulheres com a água quero dizer também que além de trabalhar no movimento Xingu Vivo para Sempre que é um fórum de organização de pessoas de entidades de parcerias com NGs que estamos nessa luta contra a implantação desse modelo predatório e destruidor a exemplo de Belo Monte também além de ser contra numa luta de que esse modelo não seja mais implantado principalmente nos rios da Amazônia claro em todo o nosso país mas nos rios da Amazônia onde o foco dessa tentativa e da implantação desses monstros destruidores está mais premente nos rios da Amazônia mas também trabalhamos com as mulheres lá na região há muitos anos as mulheres nós somos as águas por isso a gente luta muito em defesa das águas porque realmente as mulheres é a que mais sofrem com a falta de água enfim mas quero iniciar colocando dentro do tema que é água meio rural comunidades tradicionais que já foi muito bem falado pelo procurador agora e então colocar nos grandes projetos primeiro dizer assim a todas e todos que para nós lá do Xingu esse modelo de projeto exemplo de Belo Monte eu quero trazer aqui um pouco da situação de Belo Monte do empreendimento do projeto Belo Monte no Rio Xingu dizer que isso para nós assim nós não tratamos como grande projeto de maneira nenhuma porque o que é grande para nós que a gente define o que é grande para nós é aquilo que dá promoção da vida sustentabilidade de verdade que enobrece as pessoas que valoriza as pessoas comunidades que dá vida que dá sentido e respeito isso para nós é grande agora um projeto desse exemplo de Belo Monte tantos outros para nós é monstro que vem destruir os nossos povos e não trazer benefício e nem promoção da vida então com Belo Monte a situação que foi um projeto que ainda está em curso que Belo Monte não é fato consumado ainda tem muita coisa como diz o português a rolar por aí então é e vem a questão da água do meio rural das comunidades tradicionais e os povos indígenas não é então o que foi que Belo Monte trouxe um projeto que iniciou é um projeto que vem correndo já desde a década de 89 quando o governo militar tentou construir no Rio Xingu que é o Rio Indígena tentou construir o projeto complexo chamado Cararaú Cararaú que é o nome indígena um grito de guerra dos povos do maior povo do Xingu e acredito até da Amazônia que é o povo que é a pó então foi da luta dos povos da luta junto aos movimentos sociais junto a tantas outras outras entidades que apoiam esses povos esse projeto foi então para a gaveta ele foi cancelado e foi uma grande vitória para os povos do Xingu e para o movimento social e para toda enfim todos os povos da Amazônia do Brasil e do mundo então em 2000 ele aparece novamente com o nome de Belo Monte segundo o governo por ser ter sido modificado uma nova engenharia que não que não iria alagar as terras indígenas como Cararaú então dado o nome de Belo Monte porque a casa de força desse projeto está situada numa vila no município vizinho Vitória do Xingu numa vila chamada Belo Monte por isso eles gostam de dar o nome é um grande desrespeito que essas empresas e esses governos apoiam dar o nome desses monstros é exatamente exatamente uma terra tradicional de povos tradicionais de rios aquilo que é nosso do nosso território então eles pegam para eles para dar o nome também desses monstros de projeto como uma forma de ganhar adesão da população então Belo Monte todas todas as lutas que foram feitas nesses 20 mais de 25 anos contra esse projeto mas o governo do presidente Lula era o maior projeto do governo dele então ele queria implantar de qualquer forma de qualquer jeito assim como está e assim passando por cima de todas as leis de todos os direitos enfim uma grande violação de direitos na questão da água por exemplo hoje as comunidades as famílias que mais de 5 mil famílias que moravam nos bairros da cidade de Altamira inclusive eu fui expulsa da minha casa do bairro que morava essas famílias elas foram expulsas expulsas porque quando a gente não quer sair do nosso lugar mas tem que sair por uma ordem judicial uma ordem de governo isso está claro evidente que isso é uma expulsão isso não é nem um deslocamento involuntário esses nomes assim que as empresas dão mas é uma expulsão de verdade está expulsa ou você sai ou então manda passar o trator em cima da sua cabeça essa era a ordem então grande parte dessas famílias foram remanejar foram para outros bairros chamado reassentamento urbano coletivo cinco seis sete quilômetros de lugar onde elas moravam esses bairros distantes tudo desobedecendo aos projetos que era o primeiro projeto de reassentamento que era um projeto de casa de alvenaria dois quilômetros de onde as pessoas moravam com maior acesso aos serviços essenciais então a empresa passou por cima o governo e o judiciário deu ganho de causa para a empresa e para o governo e a empresa cancelou o primeiro projeto e apresentou o projeto segundo de casinhas de concreto casa quente com essa distância de quatro cinco seis sete quilômetros de acesso dos serviços essenciais para as pessoas e nesses RUC chamado que tem mais de cinco mil famílias muito mais de sete mil famílias que moram nesses RUC as casas agora tem uma limina judicial aqui do tribunal regional da primeira região novamente que o ministério público recorreu nós perdemos perdemos em 2015 e o tribunal agora novamente o ministério público recorreu e o tribunal deu uma limina a favor do ministério público a favor nosso da comunidade que eles têm que fazer as casas do projeto original a maioria das casas estão com defeitos algumas até caíram tem muita infiltração quer dizer tudo mal feito de qualquer jeito da péssima qualidade para colocar as pessoas então isso é uma grande violação dos direitos humanos desses projetos o direito à moradia e água não existe é um grito só por água e quem mais sofre com isso são as mulheres que além de não ter água água de péssima qualidade ainda Belo Monte deixou um adoecimento que foi chamado por uma equipe de psicólogo psiquiátrico da USP de São Paulo que formaram uma comissão chamada clínica do cuidado e que as pessoas estão doentes Belo Monte deixou um adoecimento humano nas pessoas que é um negócio diferente é diferente o corpo é uma coisa que não se não se explica direito como que é o adoecimento humano assim o grupo de psicólogo psiquiatra da clínica do cuidado deram esse nome e aí estão as mulheres as mais doentes as mais doentes então a água na cidade toda de Altamira à beira do rio Xingu não tem água a água é difícil acesso o prefeito da cidade está lutando para privatizar a água essa outra situação de que esses projetos trazem o que? trazem o caminho certo da privatização das águas entregar para a empresa é privatizar e o saneamento básico que era uma condicionante desse empreendimento até hoje não saiu do papel e mais de 100 condicionantes porque é assim era assim então as primeiras condicionantes para a licença prévia de Belo Monte foi olha o IBAMA IBAMA aqui em Brasília olha não está o licenciamento ambiental não está correto porque também foi feito um painel de especialista para analisar o ERIMA de Belo Monte com vários especialistas de várias universidades de várias áreas sobre o ERIMA e esse painel de especialista identificou que tinha muitas falhas que tem muitas falhas muitas mentiras nesse licenciamento nesse ERIMA então aí o IBAMA de Sá não está bem mas aí a empresa vai cumprir 27 condicionantes para a sociedade em si e mais vir de condicionante para os povos indígenas estruturar a cidade fazer não sei o que mais o que escola posto de saúde e assim aí vem aquilo que alguém estava falando hoje vem a barganha dos direitos fundamentais nossos garantidos na Constituição barganhar com as empresas e o governo não tem o posto de saúde não tem uma escola não tem uma estrada não tem mais mas aí a empresa vai construir a empresa se torna o governo naquele local então isso é extremamente um crime eu digo até que é um crime de lesa pátria então essas coisas tudo e tudo que condicionante que fizeram as poucas que a empresa fez foi tudo mal feita de péssima qualidade mas o Ibama a cada vez de uma licença dizendo ah não está completo vai tantas e tantas mais condicionantes para os indígenas para a sociedade em geral isso aquilo outro foi passando o rodo mesmo o trator por cima dos direitos das leis e foram construindo o monstro das comunidades essas que mais sofreram e continuam sofrendo foram as comunidades ribeirinhas as comunidades tradicionais essas elas não tinham nenhum título da terra claro que elas moram na beira do rio foram os indígenas sim que sofreram estão sofrendo estão no caminho de etnocídio o ministério público federal judicializou 25 ações denunciando o governo a empresa principalmente na questão da violação dos direitos dos povos indígenas do Médio Xingu mas tudo isso não serviu porque também o governo e as empresas elas recorriam aos tribunais de justiça com um adendo da lei chamado suspensão de segurança você conhece procurador suspensão de segurança que é um negócio da época da ditadura militar e aí não tem não tem choro nem vela é assim belo humor tem que sair o país está precisando de energia que é uma grande mentira nós sabemos mas tem que construir morra quem morrer passe por cima de quem passar o presidente só de um tribunal daqui de Brasília assinava lá pode continuar derrubava liminares de outros juízes éticos responsáveis de justiça e derrubava liminares e o presidente tribunal dizia pode continuar fazendo as casinhas de concreto pode passar por cima enfim então essa essa foi a batalha e ainda está sendo a batalha de Belo Monte as comunidades ribeirinhas no total de mais de duas mil famílias isso hoje ainda não se apresenta elas foram jogadas como lixo arrancadas da beira do rio queimadas as casas sem sem um direito sem nada sabe pior do que um lixo e foram jogadas na cidade onde elas um território um espaço onde elas não conheciam nada tirados os modos de vida para jogar no lugar totalmente diferente muitas pessoas morreram muitas enfim ficaram desnorteadas a situação foi extremamente grave e aí foram todas as comunidades ribeirinhas tanto da vila de Belo Monte tem uma vila chamada que há 40 anos essas comunidades moravam essas famílias que são de ribeirinhas pescadores e pequenos agricultores elas foram jogadas fora na região dos nove municípios jogados em qualquer lugar sem direito com a indenização mínima mínima por isso que nós temos que mais sofreram foram mais massacradas foram as comunidades tradicionais as comunidades ribeirinhas as comunidades indígenas também mas elas têm um aporte de um apoio maior que o Ministério Público Federal que está muito atento as comunidades rurais os pequenos agricultores também eles foram arrancados jogados em qualquer lugar e aí outra questão muito muito premente criminosa é que essas pessoas não tiveram acesso à justiça no município na cidade de Altamira que é um dos maiores municípios do Brasil diz território a Defensoria Pública do Estado fechou as portas não se sabe porquê lutamos lutamos mas fechou as portas e aí a Defensoria Pública da União aqui em Brasília que desde 2010 que nós lutávamos movimentos xingos vivos movimentos sociais viemos até aqui para a audiência com o Conselho Nacional dos Direitos Humanos da OAB colocar a situação e o Conselho determinou que a Defensoria Pública da União deveria ir tinha que ir para Altamira para atender as populações mas não foi só foi em 2015 com muita luta que a procuradora doutora Thais veio aqui e passou uma semana aqui na DPU lutando por isso onde a situação mais drástica já havia passado as pessoas não tiveram acesso à justiça hoje tem um monte de processo que as pessoas recorreram da violação dos direitos mas está lá dentro do gabinete do juiz federal e não anda essa é uma outra questão de injustiça de violação dos direitos porque se as pessoas tem direito as famílias tem direito porque que não é dadas a elas o direito se a empresa não dá porque as empresas elas são mesmo criminosas elas roubam mas que pelo menos o judiciário fosse mais coerente justo e respeitoso e fizesse com que as empresas pagassem indenizassem as pessoas que elas expulsaram de qualquer jeito então assim hoje então quero dizer que para nós isso foi muito claro que nesses empreendimentos não existe nem desenvolvimento e nem direitos humanos sabe que hoje tem uma luta de um grupo da ONU que já foi lá no Xingu Leão Tamira chamado o grupo da ONU que é o grupo de empresa e direitos humanos eu disse para eles não vai chegar a lugar nenhum não existe isso tem outros grupos aí que estão trabalhando empresa e direitos humanos não tem como nesse modelo não tem como eu não nós não acreditamos o Xinguante não acredita que esse modelo exemplo de Belo Monte de tantos de lá de Porto Velho enfim lá de Mariana esse modelo aí de mineração desses empreendimentos não tem nem desenvolvimento para as comunidades locais da Amazônia desses lugares e nem respeito aos direitos humanos e o que fazer ao mesmo tempo agora por exemplo o que acontece ao mesmo tempo agora está querendo se instalar lá na volta grande do Xingu a 10 quilômetros do Paredão chamada da Barragem do Pimental se instala agora uma mineradora canadense chamada Belo Sun eles inventam todo esse nome de Belo que é para ver se conquista a população então uma mineradora Belo Sun que está nesse momento está suspenso a licença dela porque o governo do nosso estado do Pará é um governo irresponsável é o governo que não disse para ele já estou dizendo aqui mas eu disse numa audiência do secretário de meio ambiente ainda tem a secretaria estadual de meio ambiente e sustentabilidade é outra de primeiro que é que é